É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa Arimatéria no comando, que beleza É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa O pé conversa e muita moda sertaneja Alô meus amigos, muito bom dia Estamos chegando para mais um programa Sertão em Festa Aqui na sua rede TV, canal 15.1 Para Uberlândia e toda a região Programa Sertão em festa, o programa mais bonito e mais apaixonado De todo o pontal do Triângulo Mineiro E nós vamos continuar fazendo reprise Ainda não dá para gravar presencial, não acabou a pandemia Então nós vamos continuar com as nossas reprises aqui no Sertão em festa Vamos começar o programa de hoje com eles Os meus amigos, os irmãos Dias Consultei um feiticeiro que veio da Índia Precisava conquistar o amor de uma menina Ele me deu um perfume e pediu pra me levar Cuidado não dê fiasco, dê feitiço nesse frasco Só ela pode cheirar Chegando na casa dela, fui muito bem recebido Passei pra ela o presente, fiquei muito convencido Uma velha apareceu, meu plano correu perigo Ela disse, olha vovó, o perfume é dos melhores que eu ganhei do meu amigo O vidro de perfume tá enfeitiçado Quem cheirar ele primeiro fica apaixonado O vidro de perfume tá enfeitiçado Quem cheirar ele primeiro fica apaixonado A velha muito encherida na mão dela avançou Pegou aquele vidrinho, abriu a tampa e cheirou Me faltou terra nos pés, o meu mundo acabou O perfume era pra ela, quem cheirou foi a vó dela Me olhou, sorriu e piscou A velha ficou gamada, acabou minha alegria Ela não sai do meu pé, toda hora, todo dia Já nem sei o que faço, ai meu Deus, que agonia Já virei o mundo inteiro, não achei um feiticeiro Que disfarça essa magia O vidro de perfume tá enfeitiçado Quem cheirar ele primeiro fica apaixonado O vidro de perfume tá enfeitiçado Quem cheirar ele primeiro fica apaixonado A velha muito encherida na mão dela avançou Pegou aquele vidrinho, abriu a tampa e cheirou Me faltou terra nos pés, o meu mundo acabou O perfume era pra ela, quem cheirou foi a vó dela Me olhou, sorriu e piscou A velha ficou gamada, acabou minha alegria Ela não sai do meu pé, toda hora, todo dia Já nem sei o que faço, ai meu Deus, que agonia Já virei o mundo inteiro, não achei um feiticeiro Que disfarça essa magia O vidro de perfume tá enfeitiçado Quem cheirar ele primeiro fica apaixonado O vidro de perfume tá enfeitiçado Quem cheirar ele primeiro fica apaixonado É isso aí moçada, vocês curtiram aqui no Sertã em Festa Os Irmãos Dias Se você tá vendo o programa Sertã em Festa Se você tá gostando do nosso programa Você é empresário, quer fazer um comercial com a gente Ligue pra mim no telefone 999-717610 E o programa Sertã em Festa continua de moda Vamos trazer pra você mais uma vez aqui no programa Sertã em Festa Os meus amigos Leni Silva e Lilando Vou juntar dinheiro e comprar a casa Em frente à casa dela Pra ficar pertinho e conversar com ela A hora que eu quiser Quero todo dia apertar sua mão Beijar seu rostinho Se houver um jeito de fazer carinho Sou apaixonado por você, mulher Que paixão maluca Parece que estou amarrado no estreio Tudo que eu penso ela está no meio E ela mexer o fundo do meu coração É por isso mesmo que eu estou querendo ser o seu vizinho Quem sabe assim posso dar um jeitinho Talvez cultivar essa minha paixão Vou juntar dinheiro e comprar a casa Em frente à casa dela Pra ficar pertinho Pra ficar pertinho e conversar com ela A hora que eu quiser Quero todo dia apertar sua mão Beijar seu rostinho Se houver um jeito de fazer carinho Sou apaixonado por você, mulher Que paixão maluca Que paixão maluca Parece que estou amarrado no estreio Tudo que eu penso ela está no meio Ela mexe o fundo do meu coração É por isso mesmo que eu estou querendo ser o seu vizinho Quem sabe assim posso dar um jeitinho Talvez cultivar essa minha paixão É isso aí moçada Programa Certa em Festa Você assiste aqui na Rede TV Canal 15.1 Todos os domingos a partir das 8 horas da manhã Você pode ver também através do nosso site www.certaemfesta.com.br Qualquer dia, qualquer horário E o programa Certa em Festa Continua de moda Vamos trazer agora para cantar bonita Aqui no Sertã em Festa Arimatea e Marezinho Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E sentar devagarinho Na voltinha dos teus braços Para gozar dos teus carinhos Para aliviar a dor que passo Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Estou louco pra saber No lugar que você mora Também quero te escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem um amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja branca e me esclarece Arimatea e Marezinho Arimatea e Marezinho Aqui no Sertão em Festa Essa dupla também já não está junto mais Não está cantando junto mais Um grande amigo Marezinho Abraço para você Mare Programa Sertão em Festa Como eu falei com vocês Se você está vendo o nosso programa Está gostando e quiser participar com a gente Ligue no telefone 999-717610 Faça um comercial com a gente Deixa passar a pandemia E nós vamos começar a fazer visita No seu estabelecimento comercial E mostrar para vocês aí A importância do nosso Vamos de moda Vamos começar agora com eles Os irmãos Medeiros Vamos com a música que chama Louco de Saudade Quando chega em casa Louco de Saudade Doido por seus beijos E o seu calor Eu sou recebido Como um estranho Me acolhido Por seu desamor A sua frieza Me deixa tão triste Me arrebenta o peito E fere o coração Eu saio pra rua E bebo cerveja No bairro Fico ouvindo Moda sertaneja Esse é o remédio Da minha paixão Não sei o que passa Na sua cabeça Porém não entendo O que você quer Só tem um caminho A ser percorrido E hoje em diante Não sou seu marido E você não vai mais ser Minha mulher Já faz muito tempo Que estou sentindo Que não me pertence Mais o seu amor Agora me resta Viver de saudades Viver de lembranças Com a minha dor Quando o amor acaba Não tem mesmo jeito É melhor deixar Tudo de uma vez Que seguir em frente Por outra estrada Em busca do amor E da mulher amada E esquecer pra sempre Tudo que me fez Não sei o que passa Na sua cabeça Porém não entendo O que você quer Só tem um caminho A ser percorrido E hoje em diante Não sou seu marido E você não vai mais ser Minha mulher Não sei o que passa Na sua cabeça Porém não entendo O que você quer Só tem um caminho A ser percorrido E hoje em diante Não sou seu marido E você não vai mais ser Minha mulher É isso aí moçada Os irmãos Medeiros Aqui no Certo Estão em festa E a nossa festa Continua bonita Continua apaixonada Lembrando ao nosso Telespectador Você pode assistir O nosso programa Todos os dias Através do nosso site www.certainfesta.com.br Veja também Todos os domingos A partir das 8 horas Da manhã Na rede TV Canal 15.1 Um grande abraço A todos vocês Que estão curtindo O nosso programa Muito obrigado Pela audiência Pelas ligações Que vocês estão fazendo Para mim Parabenizando o programa Ainda estamos Com um probleminha No áudio Mas daqui um dia Vai estar Tudo legal Beleza mesmo Prometo para vocês Programa Sertã em festa Continua de moda Vamos trazer para cantar bonito Cantar apaixonado Aqui no nosso sertão Os meus amigos Jéssica e Gerson Júnior É um lindo patrimônio Onde cantam Onde cantam sábias No recanto aonde eu moro É o lugar melhor que há De manhã passarada Canto em coro no pomar E o mugido da boiada E o mugido da boiada Faz quem dorme despertar Quando vai raiando o dia Bons momentos de lazer Onde a dona viola É um lindo patrimônio Onde cantam sábias Onde cantam sábias No recanto aonde eu moro É o lugar melhor que há Joga truco todo dia Num convívio salutar Bem tordilho, bem mansinho Pra quem gosta cavogar Se cansado alguém fica Bem aonde repousar Depois de um banho de pica Serve para reanimar É um lindo patrimônio Onde cantam sábias No recanto aonde eu moro É o lugar melhor que há E a noite o que agrada Enriquece a reunião É a sede iluminada Clareando a imensidão E a terapia gostosa Traz o sono de montão É o barulho das águas De um pequeno De um pequeno Iberão É isso aí moçada Jéssica e Gerson Júnior Você que está curtindo o nosso programa Pelo nosso site Não se esqueça de deixar o seu like De se inscrever no nosso programa Ajuda a gente O programa Sertão em Festa Fica muito agradecido E eu quero agradecer também Todos os internautas De todo o Brasil De todo o mundo Pela força que tem dado pra gente Desde o comecinho Do nosso programa Um grande abraço A todos os internautas Que vê a gente Não só aqui no Brasil Mas em todo o mundo Muito obrigado de coração Nós vamos trazer agora Pra enriquecer o nosso sertão O saudoso Baduí E o meu amigo Vanduí A dupla pai e filho Aqui no Sertão em Festa Amor Há quanto tempo Não paramos Pra nós dois Sempre deixamos Nossas coisas Pra depois Vamos sair Vamos ficar A só Amor Preocupamos Com tantas coisas Lá fora Não percebemos Que já está na hora De tirar um tempo Só pra nós Amor Amor Nós precisamos Dar mais vidas Nossas vidas E reviver Nossas noites Coloridas Que por nós Estão sendo Esquecidas Amor Amor Faça de conta Que ainda Somos Namorados Pois ainda Somos Dois Apaixonados Para o nosso amor Ainda resta Uma saída Amor 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 O nosso amor Está cheio de esperança Afinal Afinal ainda é um amor Criança Ainda resta Ainda restam Muitas coisas Pra viver Amor 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 Ainda resta uma saída Uma saída Uma saída É isso aí meus amigos, nossos amigos Saudoso Baduí e o nosso amigo Vanduí Aqui no Sertão em Festa E lembrando mais uma vez Você não assistiu o programa agora de manhã Você quer ver mais tarde Você vai entrar no nosso site no Youtube A partir do meio dia o programa Sertão em Festa Está disponível para você A partir da manhã você vai ver no nosso site www.sertainfesta.com.br Você que assistiu o nosso programa Você que viu a nossa programação O nosso muito obrigado O programa Sertão em Festa Infelizmente está chegando ao seu final É como diz aquele ditado, tudo que é bom dura pouco O programa Sertão em Festa não é diferente Eu quero agradecer a todas as pessoas Que estiverem em sintonia com o programa Sertão em Festa Você de Uberlândia que viu a gente Você de Araguari Um grande abraço no coração Fiquem todos com Deus Nós vamos na mesma paz Vamos fechar o programa de hoje com eles Arima até Tchau gente Até a semana que vem Se Deus quiser Minha mulher Minha mulher não quer mais saber de mim Só porque falei baixinho da beleza da vizinha Foi sem querer mas eu deixei escapar Vai ser bonita pra lá É charmosa e gostosinha Eu não sabia que a mulher tava escutando Pensei alto, fui falando Veja o que aconteceu Deixou o tempo, a mulher perdeu a linha Foi pra cima da vizinha Quando eu vi o palco meu O palco meu O palco meu O palco meu Ai 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 O palco meu O palco meu Ai 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 O palco meu O palco meu O palco meu Essa vizinha parece uma tentação Dia inteiro no portão e usa roupa bem curtinha Até parece que ela faz pra provocar Põe um disco pra tocar e fica mexendo a bundinha Eu não sabia que a mulher tava escutando Pensei alto, fui falando, veja o que aconteceu Fechou o tempo, a mulher perdeu a linha Foi pra cima da vizinha Quando eu vi o pau comeu O pau comeu O pau comeu O pau comeu Ai, ai, ai O pau comeu 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 Essa vizinha parece uma tentação Dia inteiro no portão E usa roupa bem curtinha Até parece que ela faz pra provocar Põe um disco pra tocar E fica mexendo a bundinha Eu não sabia que a mulher tava escutando Pensei alto, fui falando Veja o que aconteceu Fechou o tempo, a mulher perdeu a linha Foi pra cima da vizinha Para eu ir o pau com ele O pau com o meu O pau com o meu O pau com o meu Ai, ai, ai O pau com o meu O pau com o meu Ai, ai, ai O pau com o meu O pau com o meu O pau com o meu O pau com o meu